Calo o ato, venha e zao, curha e zao Paixi do ua lele Calo o ato, venha e zao, curha e zao Paixi do ua lele Calo o ato, venha e zao, curha e zao Hum, 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 é que peguei-te tolo molo du, peguei-te tera Arre, o arre, você tem um bom indício? Sim, sim. O que você está fazendo, é isso que você está fazendo. Não soube, não soube. O que é isso? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. La, 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 la. Pori, banglai, bor, banglai. Purobo-shara, Akash, jude, dana, pekho-muchara. Chant-tarara, thak-veche, chokkhu-chana-voda. Dekho, chai-hoi, akash, tate, ppodwetkho-shetara. Chant-taraniyem, book-poketet, ghoor-bosara-pada. Chant-taraniyem, book-poketet, ghoor-bosara-pada. Tek-pe-ge-te, talo-molo, dhu-pe-ge-te, tera. Tine-pe-ge-te, ba-g-bo-n, jai-go-ru, chagol-bhe-ra. Rai-ai-go-ru, chagol-bhe-ra. Rai-ai-go-ru, chagol-bhe-ra. Rai-ai-go-ru, chagol-bhe-ra. O que é o que é o que é? Amém. 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 What about you at the end of the night? Is not gone. That's something you say. But that's not the end... Runea. I'm not sure how to take things to you. Daddá... 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 Our father and son have a call.... I saw you... Is my brother... I see you... Oh, meu Deus, você vai embora. Você conhece? Oh, sim. Olha, eu não sei se você não conseguiu. General, você vai embora agora, eu vou embora. Eu vou embora. Não. Você vai embora. Então, o que acontece? Eu não vou embora. Eu não vou embora. Mamã, por favor, mamã. Por favor. Ok, ok, ok. Então, eu vou embora. Você vai embora embora, não? Não, não, não. Mas, pai, eu não sei se você não conseguiu. Mas, pai, eu não sei se você não conseguiu porque a gente não conseguiu. Mas, você não conseguiu fazer isso? Oi, mas algo que aconteceu. Porque você estava muito bom. Obrigado. E isso passou a ser muito amada, então. Não está muito bem. Mas, pai, eu não sei se você não conseguiu. Você não conseguiu. Oh, pai. Oh, meu Deus... Eu comecei, eu tenho um vídeo para começar. Oh, meu Deus, eu falo, se você vê que eu não tenho mais um dia, eu não tenho mais um dia. Eu, você não... Você vai ter um bom. Sim. Você não vai ter um bom dia. Não sei se você não tem um bom dia. Mas, você vai ter um bom dia, mas você não tem um bom dia. Como? Não? Mãe, tudo está bem. É, é, é. Quando a gente vai, você vai, vamos lá. Nossa, eu falo. Você fala? Você fala? eu falo, eu falo, eu falo. Você fala isso aí? Você fala aí? Mãe, você fala isso aí. Você fala assim? Você vai ter a traga, quando você vai ter uma tanda, eu volto com a tanda. Mãe? Mãe, você vai lá? Você vai ter a traga. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, eu vou agora. O que é, meu irmão? Não, vamos lá. Vamos lá. Por que? Só uma vez que a wife se torna pra se torna. Que dificil. Uma coisa que é. Nós somos mais velhos, não somos? É isso mesmo, é isso mesmo. Nós somos outsiders. Nós não temos como uma importância. Você tem como, se você é que vai pegar alguém, você é que vai pegar aqui. Má, má, má... You go, dee gá? Then I go, I go, I go. Ahh, borso nao, borso nao. No, 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 sít. Cá, toi, kí? Káto, kô, tásse. No, két toa kí, no. Achá, kéti, kéti kô, kí? Problem pek, válas, testa. What, boja? Oís hoíshe problem? What problem? Your problem. No problem. No problem. No problem. You go, dee gá? I go. Understood? Full-step. É isso, eu já consegui. Eu não sei. Eu não sei que eu não sei. 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 Não sei, você não... Olha. A mensagem está. Não, 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 não. Os meus amigos são tão feliz, mas eu acho que os amigos não estão aqui. Os amigos, os amigos.. O que é que muitos humanosてm? O que é que eles ismães? Olha, Sr. Sivindar, eu disse que há um salão de um arrecer, então não se desculpe de mim. Você não ouvia alguma coisa? Olha, 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 está bem como eu já conheci. Eu não conheço. Eu estou muito mal. Olha, eu estou muito mal. E tudo muito mal. E olha, eu não conheço. A grande grande cidade é que é uma vida. Não conhece eu? Quem consegue ter uma forma de usar a sua roupa, ela vai usar a sua roupa para usar? Eu disse que não conheço ninguém. Não conheço nem uma vida, nem uma coisa. Muno, você não vai ouvir. Não, não vai ouvir. Não, não. Você vai ouvir. Obrigado? O que é isso? Olá, eu não tenho nada para fazer isso. Vá, você está? Por quê? Você está falando, não está tudo falando. Não é o que você está falando? Não é o que você está falando? Não é o que você está falando. O que você está falando? É o que você está falando? Eu vou te ouvir... Eu vou te ouvir... Eu estou feliz... Bába... Eu... Eu... Bába... Você tem que eu gostar... Eu estou feliz... Eu estou feliz... Eu estou tão feliz... Você... Você vê... O que é que é a cidade... People... São todos os dias... Nos dias... Nós... Não tem o que é aquela coisa... É... É uma coisa... Agora eu vou falar... Eu estou de ouvir... Não... Vocês... Nós... A vida de como um ano passado... Eu tenho muito tempo... Como te falo? Ainda como... Aqui... Aqui... Tu me dê pra viver? Quanto? Já não, por favor... Cid70 na vida... A pesquinha você tem... Bem... Bem como você tem... Bem bem... Então... Cuidado... Cuidado... Esqueciante... A pesquinha você tem... Cuidado tem... A gordura... um e agora eu 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 Javaragi, javaraagi... Javaragi, javaraagi, javaraagi... Javaragi, javaragi, javaraagi... Mas te vim... Hotel novas, mas te vim. Esperamos. É, é, é... Bem-em, bari-ать! Bari... Bem-em... Bem-em... Ais-em... Vamos lá Vamos lá... Vamos lá... Ais-em... Ais... Come-em-em... Não! Vamos ver como você vai fazer isso. Vamos ver o que você vai fazer. Vamos ver você. Vamos ver você. Vamos ver você. É que? É que você vai fazer isso? Você vai ver você? Você vai feliz de você? Sou muito feliz. Você? Você não tem como você começar a fazer isso. Você pode começar a se aproximar de um dos direitos. Agora, quando você estiver daqui, você começar a ver com o papo de novo. Não, não. Pense, você não tem que fazer isso? Você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso? Você também vai no arragar para conseguir? Você vai? Oh, mona, vai. Vamos, vamos. Você vai fazer uma escolha. Você vai matar o seu pego. Você vai? Um, ótimo. Então depois vão natuurlijk para os Jibr mosquitoes. Aqui temos gostos desse hotel. Tem shops and temos a alguma. Você fazemos aqui. Você dizemos aqui. Eu tenho sinto aqui. Você tem mental? Vamos nos dar um pouco. Não se esqueça. Vamos nos dar um pouco para cá. Vamos lá. Ei, ei, ei. Você vai, vai, vai. Você vai. Ma, Runei, eu não me dei para o hotel, mas não me pedi a minha mão. Mama, não me pedi a minha mão. Eu não pedi a minha mão. Eu não pedi a minha mão. Ei, Runei. É um maluco, é um maluco. Bem, bem. Então está? É legal. Beleza, não está em paz? Não está, não está em paz? Não, está em paz? Não está em paz. Não está em paz, em paz e paz. Não está em paz. Nada, não está em paz. Também não está em paz. Agora, vamos. Mamãe, você tem um médico colesterol. A mamãe, você tem um bagueiro, vai ter uma boa noite. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. 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 Você quer dizer que você está falando de gul? Gul? Você está falando de gul? Você está falando de gul? Você está falando de gul? O que? O que está acontecendo? Ah, tem gente que falco. Você está falando de gul? Olá. Olá, eu estou em Kolkata. Então, você deve ter a hotel de gul? Home? Estou falando de gul? Boa! Eu vou sair para comer agora. Você tem que fazer isso? Depois. Não tem mesmo tempo que você não exige. Você tem que ver a consertão que você quer. Isso. Eu já. O cara... Seaveu Travel Agency. Não há ideia de ir à Hotel. A minha... A minha nome é a room booker. A room. A room. Abre-se. 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 . Abre-se. . . . . . .